Olá, olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje é para você que utiliza bastante o Instagram para divulgar marcas. Então a dica de hoje é um macete para você divulgar mais as divulgações pagas. Então as pessoas que trabalham como influenciador digital principalmente, que tem que fazer aquele compartilhamento, está mostrando até mesmo os seus resultados para a empresa, que está no caso pagando por essa divulgação. Isso é bem interessante para vocês estarem aprendendo aí então como fazer essa marca, utilizar o conteúdo de marca. Olhei na minha cola aqui. Então vamos lá pessoal, vou acessar aqui o meu celular para mostrar para vocês como que você faz quando você vai fazer uma postagem. Vamos lá então. Certo então pessoal, então aqui no meu... Vou acessar aqui o Instagram, né? Para mim está mostrando para vocês como que funciona. Bom, eu estou logado aqui na minha conta, tá? Até se vocês quiserem me seguir, tá? Fiquem bem à vontade, tá? Aí é o Osmar Cola. O link está na descrição do vídeo aí, é só clicar lá que já vai abrir meu Instagram aí. E aí, podem me seguir bem à vontade, tá? Vou ficar feliz quanto mais gente me seguir aí melhor. Então tá. O que vai... Primeiramente o que acontece? Que uma... Eu quero estar explicando bem certinho. É que a marca, ela tem que estar liberando para que você seja uma pessoa que quando você for marcar essa pessoa como conteúdo de marca, ela já tenha aprovado você. Porque se não, quando você for lá em fazer a marcação, ela não... Ela vai dar uma mensagem para ti que você precisa de uma permissão, tá? Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui. Vou utilizar duas... Dois faces aqui. Dois faces não, desculpa. Dois... Dois Instagram que eu utilizo. Vamos aqui pelo meu. Primeiramente, você vai ter que vir aqui em configurações, tá? Aqui nas configurações, esse é o momento que eu estou explicando onde é o passo que a empresa primeiramente tem que fazer, tá? Então a empresa tem que vir ali em configurações, empresa. Em conteúdo de marca, tá? Ela vai vir aqui em conteúdo de parceiros de negócio, vai ter a opção aqui, ó, solicitar aprovações. Então aqui em contas aprovadas, por exemplo, você pode estar vendo aqui que eu já tenho uma aqui que eu coloquei, tá? Que é um cliente nosso, parceiro. Então assim, você tem que estar colocando aqui, aprovando essa pessoa, tá? Essa empresa no caso. Pessoa ou empresa. Vamos ver aqui na minha outra conta, tá? Eu vou estar trocando aqui para uma outra conta minha. Aqui em configurações, empresa, você pode ver que em conteúdo de marca, também eu já tenho uma aprovação, que no caso sou eu mesmo. Então quando eu publico e eu marco a minha pessoa, eu, né, como o Osmar Cola, eu estou autorizado a marcar a Emporium Digital. Tá? Porque eu já aceitei. Aqui em contas aprovadas, a minha conta já está aprovada. A Emporium já aprovou, aceitou a minha solicitação. Tá? Então, resumindo. Primeiramente, quando você vai querer trabalhar com conteúdo de marca, que você vai marcar uma empresa, você tem que pedir para que essa empresa dê a permissão para que você seja aprovado. Tá? Que a tua conta esteja lá como aprovado. Beleza? Então, beleza. Então vamos lá agora que eu vou mostrar aqui na conta mesmo como que tu vai fazer. Aqui eu vou dar mais um avançar. E aqui, pessoal, isso aqui é só um exemplo, tá? Então você pode escrever aqui o que você quiser, aqui e tal, tal, né? Você vai marcar uma pessoa, empresas, caso eu vou marcar eu mesmo aqui, tá? Dá um aceitar. Aqui embaixo, pessoal, em configurações avançadas, você vai vir aqui, você pode ter a opção aqui, ó, de escolher que a empresa depois ela possa promover este post que você está criando. Então, assim, eu posso selecionar aqui e deixar com que eles promovam, né? Eles possam promover este anúncio aqui, que é essa publicação que estou fazendo, tá? E aqui, em conteúdo de marca, nós vamos marcar aqui, ó, o meu nome. Opa! Vamos marcar aqui o meu nome, né? Vamos colocar aqui, pesquisar. É isso aí, pessoal, ó, esse aqui é o eiro que dá, ó. Eiro não, no caso, exige permissão para o conteúdo de marca. Tá, então, o que nós vamos fazer? Claro. Aqui. Aqui, então, pessoal, eu vou marcar também a Emporium, né? Vou dar aqui um. Aqui, em configurações avançadas, pessoal, em configurações avançadas, aí você vai permitir, se você quiser permitir que a empresa promova o seu anúncio, beleza? Se não, você deixa, desseleciona e se você permite, seleciona. Marcar um parceiro. Então, aqui eu vou marcar quem? Vou marcar, por exemplo, vou marcar Emporium. Tá, aqui? Então, aqui, ó. Vai aparecer assim, ó, né? Então, aqui, ó. Marcar um parceiro de negócio, em podio digital, já está escrito ali do ladinho, tá? Está marcado como parceiro, beleza, pessoal? Então, o que você vai fazer agora aqui? Vai dar, voltar. E vai clicar em compartilhar. Beleza? Vai clicar em compartilhar. Olha só. Compartilhando. Tá? Compartilhei aqui com ele. Pode ver, pessoal, que aqui em cima, em cima ali, da minha divulgação, apareceu parceria paga com o Emporium Digital SC. Ou seja, a Emporium Digital SC vai estar me pagando, né? Está me pagando por esse anúncio que eu estou fazendo, tá? Então, o que acontece? Ah, vamos ver agora o que aparece lá na conta da Emporium. Vamos ver lá na conta da Emporium o que vai aparecer para eles, para a empresa, no caso. O que vai aparecer lá para a empresa? Lá para a empresa, no caso, a gente vai clicar aqui. E apareceu aqui, ó. Conteúdo de marca. Marca, tá? Apareceu aqui, ó. Os Marcola marcou você em uma publicação. Tá? Eu marquei. Então, em Conteúdo de marca, está aqui o que foi que eu marquei, qual foi a propaganda, o que eu fiz para a empresa. Tá bom? Beleza, pessoal? Entendeu aqui? Tá. Agora, esse foi um post normal. Agora, vamos lá, vamos fazer um post do Stories. Vamos lá, vamos lá no Stories. Vamos pegar aqui. Vamos usar o mesmo post. Aqui, você vai fazer como você quiser, vai escrever o que quiser, tudo mais, né? E aí, pessoal, você vai clicar aqui nesse cadeadozinho aqui, ó. Você vai clicar no cadeadozinho. Você vê que tem aqui embaixo, Conteúdo de marca. Marcar um parceiro de negócio. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos marcar a Emporium. No caso. Claro, porque eu estou a empresa do qual, né, trabalha comigo. Mas, você vai marcar a empresa que vai estar pagando pelo teu anúncio, tá bom? Então, seleciona aqui, ó. Tá aqui, ó. Marquei. Tá ali, marquei eles. Deu um ok. Então, ó. Compartilhamento no Facebook não está ativado. Beleza. Mas, pode ver que lá em cima, no cadeadozinho, já está ativado uma chamada de ação, tá? Para essa marca aqui, que já vai estar aparecendo lá. Então, nós vamos enviar. Olha só. Vamos enviar. E, beleza, está ali. Foi publicado. Aqui tem um videozinho novo meu ali, que é o vídeo. No caso, esse é o teste. Vamos lá para a conta, então, agora da Emporium. Vamos ver como que ficou esses torres aqui. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. É, novamente aparece, como antes, tá? O conteúdo de marca. Você vai ver aqui. A empresa, no caso, vai ver. E vai ver aqui que você marcou ela num anúncio. E ela, claro, vai clicar aqui e vai poder visualizar um stories que você fez. E, claro, vai poder acompanhar, né? Aí, alguns resultados aqui, né? E outra, vai poder também. Eles vão poder, deixa eu ver aqui também, criar um anúncio. Em cima dessa publicação que você fez. Essa marcação que você fez. Se caso você permitiu. Beleza, então, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Aqui. Espero que vocês tenham entendido. Não tenham ficado com muitas dúvidas. Se tiverem alguma dúvida, por favor, deixem na descrição do vídeo. Eu terei a maior satisfação de estar esclarecendo essas dúvidas aí. Se você puder e quiser, me siga no Instagram, tá? Ali, osmarcola. Tem o link aqui na descrição também pra você seguir. E também você pode estar me chamando lá pra tirar qualquer dúvida também, tá bom? Então, o vídeo de hoje era isso, pessoal. Um grande abraço a todos aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí